Motorista Tumtum preocupa o rendimento no espaço onde estaciona. Motorista Tumtum no movimento e a capital vai cursi onde tula passageiros preocupa o rendimento no espaço terminal baseada onde estaciona transporte rodíaca. Motorista Tumtum Paulo Siki explica Cada loruncira tula passageiros sale o capital vai cursi, no cada passageiros sale o centavos lima nulo Estudantes centavos suram nulo ressem lima, no loruncira beli retang dolar san nulo ressem lima Toram nulo ressem lima. Mais ben ya andian takatak, passageiros cada lorun menos liu, compara hotinan ruabakotuk Cada fulangida beli retang dolar atusat. Tu kualu to tu siakalan. Uma lima doce dolar, duopul dolar, balu quarta, balu lima pulu cena. Estudantes de quarta, uma lima doce dolar, balu quarta, balu lima pulu cena. O loruncira tula é o lima, agora é o ato, a poluncira beli retang dolar atusat. O motorista Tum Tum Orlando Caba explica. Sira na operação, roditula passageiro, sira, hau tuku hituradé. Tô, tuku siakalan. No situação em que buscamos lá o diaque. Saio si samoro mai aicularan. Dadersan, eu saio si neba hoti estudantes sira, hau ni alinsira. Cada eman einenen. Tu ki tu dadersan, tô, tuku siakalan. A movimentação é normal. Entretanto, Direção Nacional de Transporte Terrestre, região administrativa especial Iqusianbenu, resiste a transporte tum-tum, Eu sou o professor Manuel Alves no Frega Soares e no Rio de Janeiro no RTL.